O presidente do BNDES veio aqui hoje no almoço do LIDE e parece que animou muito a plateia, não só pelo número de perguntas, mas também porque o clima dos empresários em relação ao Brasil está melhorando. A pesquisa que nós fazemos mensalmente mostrou um crescimento acentuado do otimismo e também de uma confiança crescente sobre o governo e a preocupação com a crise política que continua. Ele mostra que o BNDES está fazendo um exercício de projeções para o Brasil para 2035. Normalmente nós empresários e as pessoas em geral não fazem exercícios de tão longo prazo, mas é importante uma instituição como o banco que tem recursos humanos extraordinários e muita informação que possa projetar as possibilidades do Brasil para daqui a 16 anos. Nós teremos talvez quatro presidentes do Brasil em 2035 de mandatos de quatro anos. Então isso tudo acaba inspirando e orientando as empresas também as pessoas. Que essa recuperação depende muito de nós, depende da confiança no futuro, depende muito do trabalho e também uma das perguntas que foi feita de não deixar que os jovens bem preparados vão procurar oportunidades no exterior. Criar oportunidades aqui, investir em infraestrutura, melhora da competitividade da economia como um todo e crescer. Na verdade não tem nada que substitua o crescimento.